O que é isso? Hã? A cara dele. Ah, você votou no p****? Não. Você pegou no p**** dele e não votou nele? Esse é meu cara. Lembra a história do Chico que ele pegou no p**** prefeito? Você pegou no p**** e o cara não votou nele. É o maior absurdo da política brasileira. Mas pegar no p**** já é o maior voto de confiança. É verdade, meu. Não é não, Dodon? Não é não, ô c**** baço? Tô meio recuperado. Onde é que é que ficou baço, mano? Aqui, assim, embaixo da costela. Me falaram que ele tem uma bolsa de colostomia aí também. Mentira. O Danilo anda com cocô, né? Ele anda com cocô. É, a bolsa é vazia. Mentira. Tô me tratando aí, graças a Deus. Hospital Santa Catarina, um abraço pro pessoal. Foi permuta, mano? Caramba, velho. Foi permuta, né? Foi permuta. O cara conseguiu permuta no hospital passar ao baço. E a Marcia, enfermeira, tem encontrado ela? Para, mentira. Foi botada... Não há nada disso, pode entrar. A Marcia, tudo bem. Eu vou casar, gente. Mas a gente também vai casar com você. Se a diva te largar, nós casa os quatro. Sabe qual que é o maior erro da diva? É ela achar que ela vai casar com o Danilo. Tipo, todos nós vamos casar com o Danilo. É isso, mano. Tipo, a diva vai casar com a gente, não vai casar com você. Mas ela sabe que o padre vai ser o ratinho. Ele não é nem com a gente, ela vai casar com o brasileiro. O brasileiro. A despedidinha vai ser com o Leandro Guerreiro. Mano, a despedida tem que ser com o Leandro Guerreiro, relembrando os velhos tempos de... O pessoal do Allianz também, terceirizado. O pessoal do Allianz... Contratado. Acho que o pessoal do Allianz precisa pra gente fazer aquela limpa, né? Vocês estão fazendo muita piadinha aí, mas por falar em piadinha... Eu não sei até quando o Brasil vai comprar isso aí não, viu? Esse carinho, esse sorriso indiferente, não sei até quando vai dar. É, até porque você devia estar dando os créditos pro autor do livro de piada de bêbado. É verdade. Exatamente. O pessoal do Hospital... Então, Santa Catarina aí que me deu um livro de sorriso de piada. É verdade, a grande Márcia Enfermeira que deu o sorinho na veia. Não falei qual veia, hein? Tinha três bêbados. A Marcinha do terceiro andar. Três bêbados? Três bêbados voltando da balada, pegaram um táxi. Aí o taxista já olhou e falou... Três bêbados, né? Sentaram atrás, o taxista falou, vou dar um migué. Acelerou e freou. Chegamos. Aí o primeiro, obrigado, saiu. O segundo falou, obrigado, meu amigo. Pagou, cara. Aí o terceiro foi e deu um soco na cara do taxista. Pum. O taxista falou, mano, descobriram, né? Que b****. Por que você me bateu, amigão? Precisa aprender a dirigir mais devagar. Acabou? Acabou até a voz. Acabou até a luz, mano. A fiada foi tão ruim que acolou eu a lâmpada daqui do Pop House. Danilo, parabéns. A fiada foi tão boa que abalou as estruturas. Não, eu juro por Deus. Essa foi a pior que você já contou na vida. Mano, foi a pior, Danilo. O Brasil eu fico esperando, mano, uma semana. Como diria o Bira, né? Que o Brasil ainda não ficou sabendo, né? O Brasil sabe que o Bira chamou o Brasil de burro? Sabe. Não, não sabe que importou. É então. A gente tem que contar também pro brasileiro, né? Coisas que acontecem. Não, gente, não precisa entrar. Nas internas. No programa de Halloween, o Bira deu um chilique. Chilicou. Começando, Fred mais 10. Bom, hoje, mano, como é que eu explico o jogo de hoje, Paulo? Eu acho que não tem muita explicação. Hoje é fácil, a gente não vai se enrolar. Mas não tem o nome, assim, não tem... Tem, 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 tem. Tem o nome. Tem o nome? Então como é que é o nome do jogo hoje? Paredes diferenciadas. Não, é esse que a gente ia combinar. Mas por que você esquece do diferente? É esse. Sérgio Malandro, não é parede. Você é o Sérgio Malandro com o seu baço. Porta dos diferenciados. Porta dos diferenciados. É isso, mano. O jogo é o seguinte. Nós temos quatro portas ali, de A a D, né? Nosso querido Danilo não vai participar porque ele não quer dar o baço ao torcer hoje com a gente, né? Tá dando uma de João sem baço. E aí ele vai fazer umas perguntas e a gente vai ter que correr pra alternativa que a gente achar que é a correta. Acertou, muito bem, parabéns. Errou, é tortada na cara ali do outro lado. Não é isso, querido Paulo? É isso, mas tem uns porénzinhos. Porque cada pergunta vai ter alguma dinâmica diferente, entendeu? Então às vezes vai ter uma resposta certa, três erradas. Às vezes três erradas, uma certa. Às vezes duas certas, duas erradas. O bagulho é louco. A equipe de inteligente trampou, assim. É isso, trampou, né? Então beleza, mano. Então é isso, vai ser maneiro porque a gente vai correr com essa roupinha na areia e vai ter que enfiar a cara ali e torcer pra não tomar uma tortalha na cara. Só pode uma pessoa chegar na porta. Se eu chegar por último, me f*** e já levei a tortalha. Correto? É, de qualquer jeito você tem que entrar em alguma... Você tem que entrar em alguma, entendeu? Tipo, você acha que é a A, mas você não conseguiu chegar a tempo? Aí você tem que entrar na outra e assim vai. Infeliz, mano. Não podemos nos agredir caso alguém seja... Não, eu acho que a agressão tá liberada. Acho que vale empurrãozinho no caminho. Acho que a agressão tá liberada. A agressão tá liberada. Olha, quem falou é dinancíssimo. Não, não. Na verdade eu... Ele só quer ver se ele entendeu direito. É, não foi nenhuma afirmação. Pra mim não teria agressões. Ele tem essas de repetir tudo que é dito, né, Paulo? Tem, né, mano? É o déjà vu. Vai, déjà vu. Déjà vu. Agressões? Quê? Não sei o que era pra falar. É de, né? Opa! Olha aí! Não vai falar nada! Como é que é o nome do desafio, p***? Porta dos diferenciados. Que vier da sua cabeça? O que faz? Tota na escola dos otários! Tava sendo maldozinho, mano. Mano, muitos só tem filha da p***. Tem equipe inteira, velho. Vamos lá, rapaziada? Vamos, velhaço. Vamos lá? Aqui não dá pra coçar os c***, esse bagulho. Então eu vou fazer... Vai! Não, não! Achei que você ia fazer por cima. Eu vou fazer a perguntinha pra vocês. Perguntinha. Da semana. E vocês corram pra resposta correta. Tá. Você tá com a pito, mano? Não. Escolete, mano. Isso aí é o que me deu uma dorzinha de barriga. Nada a ver. Não vai me cagar nessa roupa, hein? Não, não vou cagar nessa roupa, mas p*** eu queria. Eu gosto muito dessas horas do Fred mais 10 que vem. Mano, um turbilhão de informação com um monte de assunto que não faz o mínimo sentido. E vira isso aqui. Vira a zoninha. Algazarrinha. I pop the jam, Poppy House. Anderfrin do Strobel. Agradecei, inclusive, né? Agradecei a Poppy House. I roll. Agradecei a Poppy House. Thanks, man. Poppy House Backspace. So, huh? Baby, ok. In São Paulo. Brazil. Buy a roll. To Santamara. Poppy House. The best place in the world for you children. Adult and idoso. Idoso? Because you like Marcin Infermeira. Primeira pergunta. Qual jogador marcou o gol de empate da Thalian? Futebol de futebol, mano. Futebol, mano. Futebol, mano. Eu não faço mais. Futebol vai pra p*** que eu pariu. Não trabalham mais com isso. Olha como eu tô vestido. E você me vem com futebol? Chupa meu p***. Na novela, a próxima vítima... Eu gosto mais. Eu também gostaria. Então, mas só que o problema é que ninguém que tá vivo ali assistiu a próxima vítima. Mas a próxima vítima é essa aqui, ó. Verdade, é você, mano. Olha a próxima vítima. Um abraço pra enfermeira Marcia. Qual jogador marcou o gol de empate da Itália na final da Copa do Mundo de 2006 contra a França? Ih! Vixe, mano. Nossa. Essa eu lembro, hein? Só pode sair no meu apito, hein? Opção A. Marco Materazzi. Opção B. Alessandro Del Piero. Opção C. De Rossi. E opção D. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Mano, não faço isso. Não sei também. Opa! Sai! 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 Ai! Meu Deus! Eu nem sei qual eu vim, rapaziada. Eu tô certão. Eu tô certão. Não sei qual que eu vim. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu também não consegui ver. Qual é o G, C e D. Quem fez o gol foi o Materazzi. Foi o Materazzi, certeza. Que aí depois o Elá xingou o Zidane. Eu só tirei o Materazzi, mano, da minha opção. Então, eu quero torta na B. Torta na C. Ah, não. Eita que pariu. E torta na D. Parabéns, Cicungunya. Materazzi do Brasil! Meu Deus! Meu, Materazzi! Claramente foi o Materazzi. Herói. Matador. Ítalo herói. Bora pra próxima. Não, legal. Quantas mais? Tem mais de 20. O Fred tá maneirão, mano. Nossa, ficou legal o Fred mesmo. Que c****** sensuativo esse bagulho. Caramba, mano. Tô f****** muito, mano. Mano, eu só saí correndo. Eu vi todo mundo brigando ali. Eu falei, eu vou correr nessa. Que ninguém me pega. Mano, eu fiquei por último pesado. Eu não consegui pensar em ninguém. Pergunta 2. Eu não consegui escolher, velho. Qual time eliminou o Cruzeiro nas quartas de final... Não, mais uma de futebol, mano. ...da Libertadores de 2014? Ah, eu lembro. Letra A, Atlético Nacional da Colômbia. Letra B, Lanús da Argentina. Letra C, San Lorenzo. E letra D, Nacional do Uruguai. Não, não, não! Não! Eu vou... Eu vou de D. De... Torta na Dara. De doido, de doido. Au! Pisei no metal. É, dói quando pise. Eu acho que eu vou de Nacional. Nacional ouro preto. Produção, torta na A. Não! Sai, produção. Sai, produção. Sai, produção. Já em meio de uma tortinha na B. Oi, Danilo. De novo, ele deixa assim, mistério. Nossa. Resposta, San Lorenzo. Torta na D, bora. É isso. Marregaça igual, Gredão. Fred! Fred, deixava eu chegar lá, cara. Eu sabia. Eu sabia. Eu suspeitava. Desde o princípio. Tem um pano? Não tem pano, não. Como assim não tem pano, velho? Não tem pano. Tem frescurinha, não. Se for olhar no e-mail que eu mandei, tinha quatro toalhas especificando, mano. Bacana. Então tá um a um. Um a um, mano. Tá? É. Eu me f***. Sei lá o placar desse bagulho, mano. Nossa, velho. Que que é isso, Rossini, velho? P****, Rossini. Mano, começa a grudar no cílio. Mano, perguntinha europeia agora. Ah, não. Futebol? Futebol? Isso é tudo futebol. Pessoal da inteligência aí, meu. Pessoal da inteligência para hora de assistir o programa. É. Qual desses clubes europeus foi campeão apenas três vezes da Champions League? Abelha. Letra A. Abelha. Manchester United. Letra B. Juventus. Letra C. Benfica. E letra D. Ajax. Perdi as opções. F***. Tava matando a abelha. Tava matando a abelha! Não! Que? Ai! Ih, c******. Ai, quase que... Seu m****. Eu não sei. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Pô, o Paulo baba tudo na A, véi. Impressionante. Mas já dá uma tortinha na C aqui, logo de cara. Logo de cara aqui na C. Tortinha na D, por favor, produção. Tortinha na D. Brasil, vai ô. Por favor, Brasil. Os caras te derrubaram ali, né? Me derrubou. Torta na B. Para a c******. Chico! Manchester United. Vai, moleque! Três vezes, mano. Quais anos? Quais anos que foi? Não interessa. Não interessa. Não, não, não. Não tenho isso, não. É o apresentador do Game Show ou não sabe os anos? Logo ele que tem 40 anos, não vai sair de anos. Não, não tem. Só se for um consenso aí. Consenso? Consenso, todo mundo quer que você leve. Consenso. Não, até o final você vai su**, velho do c******. Pô, fica ligado aí que tinha uma abelha aí. Fica ligado aí que daqui a pouco começa o programa do Datena. E a abelha pode picar nosso rosto, você sabe, né? Porque a gente tá com um bagulho doce. Eu sou alérgico, hein? Vou morrer. Mas tem qualquer coisa até a enfermeira Marcia, mano. É isso. Isso, fez um trabalho muito bacana com o Danilo. Cara, a gente brigou pelas outras e era do Guira, velho. Nossa, foi top isso. Você que eu dá tchurro, mano? Eu. Próxima pergunta. Pergunta número quatro. Eu tenho três respostas corretas. Uau! E uma só. Quem será que vai pegar errado? Que é cagado. Quais desses jogadores do Flamengo não perderam pênalti na final da Copa do Brasil de 2017 quando o Cruzeiro foi campeão? Qual não perdeu pênalti e só tem uma errada? Qual desses não perdeu? Não perdeu. Ou seja, acertou. É. Fala acertou. Me ajuda também, mano. Foi a inteligência aqui, ó. Mas aí do jeito que você tá perguntando parece que só tem uma pergunta. É pra confundir. É pra confundir. É o que acertou. E aí só tem uma que não acertou. Tem três corretas agora. Tem três corretas, né? Só um vai tomar. Quem é que não acertou? Que pariu é? Você tá merecendo um dedo num c****. Não fui eu. Cuidado, hein. É quem não perdeu. É quem acertou. Quem não perdeu pênalti. Não pira. Ele tá mudando. Ele nem sabe o que ele fala, mano. Qual desses jogadores não perdeu pênalti na final? Não acertou. Vai. Acertou, mano. Tem três corretas. Só tem uma. Um cara aqui. Que foi o m****. Que perdeu. Que perdeu. O NFL ficou outro no prêmio brasileiro. Vai bater a bola dele. Ai, Gabigol. Gabi, Gabi, Gabi. Eu não fiz isso, não. Letra A. Letra A, enfermeira Márcia. Letra B, Leandro Guerreiro. Letra C, galera da ****. Qual é o Spark? Letra D, todas as opções anteriores. Um beijo pro meu amor, pra diva. E a Marcinha do Soro. Grande Marcinha do Soro. Grande Marcinha do Soro do Hospital Santa Catarina. Vai, mano. Tá grudando chantilly na minha retina, velho. Isso aí é mentira. Encheu o saco? Não, sério. Saiu do personagem pesado na frente. Vai ficar chateado. Nossa, minha visão tá ficando turva. Letra A, Miguel Trauco. Letra B, Diego. Letra C, Juan. E letra D, Paolo Guerreiro. Calma aí. De novo, velho. Perdi as alternativas. Para, não me decepciona, moleque. Vou de D de novo. Eu vou de A. Eu vou de A. Como é que você vai de A? Para! Boa, Paulo! É isso. Fui de A! Fui de A! Não vai! Ele pegou, solta. Eu peguei, cara. Tem que pegar? Vai, Paulo. Boa, Paulo. Excelente. Perdeu, Birinha. Pode vir. Pode ir pro B. Pode ir pro ****. Pode ir pro B. Vou falar da Marcinha. Marcinha. Bira. Marcinha! Ela mandou direct pra nós, né? Com as fotos diferentes do Danilo. Mentira. Parou, para com isso. Sério, para com isso, mano. Isso não é sério. Você aí, que tá assistindo. Se sua mãe chamar a Marcia e é enfermeira, o Danilo jantou. Mentira, mano. Mentira. Mentira, foi no almoço, cara. Nossa, velho. Um bichão. Resposta. Só um vai tomar tortada agora. Tem uma pontadinha. Tomara que seja o Paulo que brigou comigo. Paulo Guerreiro. Quem não perdeu foi o Juan. Quem não perdeu, mano, foi o Diego. Resposta número B. Número B. Toma, Paulo, seu trouxa! Vai, moleque! Não, então o Bira leva. É só você que leva. É só você que leva. Só você que leva, desculpa. Eu achei que eles tomavam e eu que não. Boa, Bira! Mas dá com vontade, Andrézão. Chegando o André. Chegando o André, né? Dá com vontade, Andrézão. Põe pra fora a cara, Bira. Dá com vontade, Andrézão. Mostra quem manda. Aê, garoto. Mostra pra ele. Aí. Isso. Mostra que tadinho que foi ele comemorando, não entendendo. De novo. Muito tadinho. Põe ele de novo comemorando. Toma, Paulo, seu trouxa! Vai, moleque! Não, então o Bira leva. É só você que leva. Só você que leva, desculpa. Eu achei que eles tomavam e eu que não. Mostra quem manda. Aê, garoto! Mostra quem manda. Aê, garoto! Esse é o Bira da Tchurma. No seu modo mais puro. Olha o Bira da Tchurma. O Bira da Tchurma pra c****, né? Só é f****, né, mano? Tá tudo empatado. Tá 2-2-1. Agora eu tenho duas alternativas erradas, cara. E duas certas, então. E duas que não são erradas, hein? E aí você tira a própria conclusão que você quiser aí do seu gadget smartphone. Qual desses jogadores nunca ganhou uma Champions pelo Barcelona? Jorge Prealbson. Letra A. Douglas, lateral. B. Ronaldinho Gaúcho. Ah, Ronaldo Gaúcho. C. Ronaldo e D. Rivaldo. Tem algum probleminha aí? Tô focado, não me distraga. Não! A gente vai levar. Então eu vou aqui, deixa eu escolher um. Vai aí, f****. Os jogadores que nunca ganharam a Champions, Ronaldo e Rivaldo. Torta na A e torta na B, por favor. Toma a chikungunya. Toma a birinha da churma. Isso! Tá na hora de começar a estender pro cabelo. Tá na hora daquela levantada. Tá muito limpinho, os caras. Rulho! Rulho! O que que ele tá rindo? Nossa, mano. Engoli tudo, brother. Quem vai ganhar é quem acertar 5 primeiro, hein? Eu não sei quantas vezes. Você acabou de inventar isso. É. Tá 3, 2, 2, 1. Ganhou, sai fora, os outros 3, torta na cara ainda. Aí os dois últimos pagam castigo. Exato. Fechado. Dois últimos? Dois últimos. Lutar pra ficar em segunda, então. O placar final da Copa do Mundo de 70. Ah, ia pra você, mano. Foi 4 a 1 contra a Itália. Quero saber quem marcou o segundo gol do Brasil. Mano, isso aí é fácil para um, c****. É o que você viveu, né? Você tá falando. Adoraria, adoraria, cara. Adoraria ter assistido. Da Itália. Letra A. Quem marcou o segundo gol foi o Jairzinho? Letra B. Pelé. Letra C. Gerson. Ou letra D. Carlos Alberto. Tô. Ei. Peguei, já. Para, perro. Ai. Não quero. O Bira, tô gostando do Bira, que ele tá com uma raça agora. Gostei, Birinha. Foi numa raça braba. Valeu. Torta na cara do Bira já. Essa raça dele aí. Por quê, velho? Ferrou. Imbecil, mano. Chegou agora no vídeo. Da última foi respirar, o cara botou na minha boca. Eu já quero uma tortinha aqui na D, logo de cara também. Mas eu não quero. Carlos Alberto não foi ele. Agora, Jairzinho ou Gerson, mano? Pode vir, pode vir. Já para aí e já dá ali nessa daí, ó. Paulão acertou, mano. C Gerson, mano. Golaço. Não foi pela ponta? Golaço. Ele veio, passou por um, fatiou. Aí, mano, golaço. Golaço. Não foi? Eu lembro, mano. 2x0. Bora pra próxima. Eu tinha certeza que era o Carlos Alberto. Carlos Alberto foi o último. Eu tinha certeza que era o Carlos Alberto. Briguei pelo Pelé. Ó, mais uma que eu tenho três respostas corretas e só um vai tomar. Tá. Quais desses times o ex-jogador argentino Gabriel Batistuta já atuou? Letra A, News Old Boys. Letra B, Milan. Letra C, River Plate. E letra D, Boca Juniors. Calma aí. Quantos que tomam torta? Um só toma. Tem três corretas, Bininha. Pelo amor de Deus, mano. Calma aí. Tá. Vai. Ai, 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 meu pé, meu pé. Ó, faz o seguinte. Já dá a torta na A. Ah, é só uma, mano. Não, não, não. Minto, 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 minto. Errei. É um que ele não jogou. É verdade. É um que ele jogou. Não. É um que ele jogou. Qual desses times o ex-jogador já atuou? Olá. São três corretas. É isso. Só uma errada. Exato. Que foi o último a chegar aqui. Paulo. Torta na fuça. Hernal jogou no Milan, ele jogou na Fiorentina. Exatamente. É isso. Ele jogou no River e no Boca. É isso. Bates tudo em Edmundo. Mas ele jogou no River e no Boca. Jogou no River e no Boca. E no News World Boys. E na Fiorentina ele fez uma dupla muito bonita no ataque com o Edmundo. Foi um jogatinho aqui. Eu falei, ah, ele não jogou nos dois, né? Não ia matar o cara. Serviço de inteligência que colocou essa informação aqui. Ah, pode ser que seja erradinho, né? Pode ser que seja erradinho. Pode ser. Uma pessoa trampando em casa de home office. Lá no Campo Limpo. Se preparem pra correr agora. Por quê? Porque só uma acerta. E vocês quatro sabem essa. Se a resposta for 40 anos. Nossa, entrou chantilly no meu olho até embaixo de saber. E entrou um inseto no meu olho. O que que tá melhor? O que é isso? Você nem fez a pergunta? Eu achei que era mesmo. Eu ia falar. Eu ia não ser. Onde é que ele ia? Eu ia no atacante. Boa. Valeu. Mas total sentido agora. Por que que o atacante ia tá nascer? Ele acabou de dar a resposta que ninguém tava ligado direito. Ô, ele tá olhando o bagulho do Danilo. Você tá roubando, filha da ****? Vai perder um ponto. Eu sempre olho. Vamos ver nós três. Vamos ver. Ô, louco, véi. Mano, ele tava roubando. Ele olhou. Eu tava, véi. De novo. Mano, ele olhou no bagulho do Danilo. Mentira, mano. Vamos abrir mão da resposta. E vamos capotar ele. Dá uma porrada. É isso. Fechando, capotando. Aí depois a gente corre e faz os problemas. Fechado, né? É isso. Então, quando apetar, capota. É isso. Vou dar a vida, então. Isso daqui todo mundo tem que saber, hein? É. Em qual posição o ex-jogador colombiano Carlos Valderrama jogou? Não é assim também. É verdade, mano. Vocês não sabem? O Valderrama... Aquele improvisado na lateral direita jogava muito, mano. Mano, posição do Carlos Valderrama... O Superstar Soccer. Eu tenho dúvida da posição do Valderrama. Mano, ninguém tem certeza. P*** que pariu, gente. Sério, goleiro. É que você tava. P***. É, da minha época mesmo. Só uma heroiguita. Não, eu sei que ele não é o goleiro, exato. Como o fim da pessoa? Só uma heroiguita? É. Opção A, meia. Opção B, atacante. Opção C, lateral direito. Ou D, zagueirão. Não! Não! Ah, morreu. Não! Morreu. Não! Ai, ai! Mano, só pra você roubar. Eu não roubei, velho. Tá. Agora vai! Sobe! Que imbecil, que imbecil. Vai se f***, velha. André, André. André, fica abaixado na frente do Billy, que quando ele botar a cara, você já dá na cara dele. Quando eu falar a Rú, você levanta e já dá na cara dele. A Rú. Já foi. Dá essa f***, essa toalha. Torre tá na B. Na B? Na B também. Ele não era a meia? Ele era a meia. Qual que é a minha toalha aqui? A meia é A. Não. É sim, não acho que é. Você falou a B. A, meia. B, atacante. Pode tomar. E pode tomar aqui também. Dá ali no Paulão. Fred acertou. Fred, 5 pontos. 5 pontos. Mas eu quero continuar, professor. Então fica, então fica mais ou menos. Muito legal. Meu? Que pariu, velho. Que paulada. A próxima deixa eu dar, eu, mano. E aí, brasileiro, beleza, mano? Próxima. Tá, mas aí o Fred fez 5, ele... Mas ele quer continuar na saideirinha. Tá, mas e aí? E aí se tiver só um bagulho e ele acertar? Ah, é verdade, né? Eu posso atrapalhar. Não, você faz 6. E eles tomam no c***. Eles tomam no c***. Não, mas então pega coisas que tenham mais de um. É. Tá bom, vou pegar uma que tem 2 agora. Ó, o Dature, ele rouba. Ele começa na frente, ó. O Dature, mano, tá recalculando o job. Sabe quando a pessoa tá pensando em tipo... Pô, será que se eu postar no story que tô procurando emprego fica chato? É uma ideia essas stories, né? É, então. Mas o problema é o chantilly no ouvido. Chantilly no c***, antigamente era aqui. Vamos lá, última rodada. Vamos ver quem toma o castiguinho. Próxima pergunta. Duas respostas corretas. Então 2 vão tomar. Tá. Qual esporte o Bale praticava enquanto o Real Madrid vencia o seu último título da Champions? Tem duas respostas certas, essa? Tem duas respostas certas. O cara é f*** assim, mano. Ah, tá errado. Tem duas respostas corretas e duas erradas. Uma é triatla, a outra é triatla. Ah, mas é esporte, mano? Amorzinho é esporte? Letra A. Nossa, mano. Passou um insetaço na cara do velhaço. Bota no replay. Caiu o baço dele. Letra A. Nossa, mano. Letra A. Nossa, mano. Letra A. É mosca que acha que ele tá morto. Quase grudou na corega. Letra A, golfe. Letra B, soccer. Letra C, boliche. Ou letra D, futebol. Tem duas certas. Mano, impossível, cara. Ele tava jogando golfe e boliche. Presta atenção. Qual que ele tava jogando enquanto o Real Madrid tava ganhando o último título? Golfe, soccer. Duas certas. Boliche e futebol. Duas certas. Nossa, o Chico é muito bom, mano. Tomara que ele tava jogando boliche. Mano. Qual a chance do gauleso? Como vocês sabem, futebol e soccer é a mesma coisa. Certo? Então ele não tava. E ele estava jogando, porque ele tava em campo, mano. Mano, eu tava lá. O pior disso é que eu tava lá. A resposta certa é a B e a D. Futebol e soccer. Toma na A e toma na C, mano. Chico... Não é, mas é porque eu tinha... Olha a cara aí, Chico. Eu tinha visto... Eu já vi ele jogando golfe. Eu nem me liguei. O Chico se garantiu agora, mano. Os pés na cabeça. Nossa, meu cabelo. Os pés na cabeça. Foi burrinho, mano. Pô, equipe de inteligência nessa, mano. É porque eu fazia os bagulho do Aria Picada. Eu lembro, ele joga golfe. Ele joga golfe. Eu nem me liguei. Você também é no A. O Fred também, acho. Hã? Você também é no A. Eu tava, eu falei... A última eu tava. Não vi que você tava aqui, cara. Feliz Brasil. Feliz Brasil. Paulo? Não. Não, só porque eu... Eu não gosto de ganhar não, só eu não quero perder, mano. Não, é que aqui na Pop House eu tava em desvantagem, entendeu? Tava aquela derrota me... É mesmo, mano? Me... Eu sou desses. Você fala antes, que aí eu nem vou direito. O que te faz tão feliz assim? Pra você importa? Pra mim não. Não tem esse apego não da Vitória. Mas você também tá aqui no topo com nós. Escapamos do... Não. Desculpa. Não é nada disso que você tá pensando. Eu ia fazer um biribru. Não, mano. Tô p***o agora, que eu reparei que era um biribru. Pô, achei que não era. Mas agora que ele falou, eu tô bolado. Vai, hein? Mas vai... Eu vi que ia ter. Agora eu quero ver se você tentar rimar. Paulo Bru. Paulo Bru. Paulo Bru. Pau no c***o. Manda ver se é que você falou. Tadinho, né? Bom, então paga cachiguinha o nosso querido Francisco Unguia, nosso querido Birinha. Eu tive uma ideia. Aí dá ruim. Quando ele tem uma ideia... Mano, tem um arco e flecha ali. Cuidado com o que você vai falar, menino. Então, eu não sei se é possível. Na cara, não. Mas se segurasse a torta assim, tá ligado? Aí o bobeiro tá plaf. Não. Não, velho. Isso. Vai machucar. Não, mano. Não precisa puxar de lá de trás, c***o. Só de pertinho assim, ó. Entendeu, mano? Deixa a tortinha aqui assim, a arco e flecha vem e pá off. Pode trazer aí, Yuri, que o Brasil vai gostar de te ver, mano. Vai, o arco e flecha, mano. O arco e flecha? Nossa, isso doeu. Nossa, isso doeu. Você não pegou no estocadinho. É porque a velocidade foi grande, menino. Não, mas ó, vou falar real. O André virou pra mim e falou, ó. Imagina esse castiguinho, uma flechada. Aí eu falei, mas irmão, na cara? Ele falou, na cara não, né? Óbvio que não. Pera aí. Falei? O que que eu falei? Que os caras iam querer na cara. Não precisa puxar até o final, tá ligado? Nossa, eu sou zero das arcas. Eu não gosto disso. Eu acho que narizes são frágeis pra receber um negócio assim. Se segurar a tortinha, ela fica paradinha, né? O chantilly é durinho, né? Ah, mas é pertaço, mano. Que coisa escrota, Fred, gente. Eu também não sei como minha cabeça produzir. Eu achei que você perdeu a linha nessa. Devagar. Porque, mano, nossa, olha isso, gente. Eu tô com muito medo. Não vai pegar forte, eu não vou fazer. Vai pegar forte, mano. Não, não dá pra tirar a mão, mano. O cara tá com um bagulho na minha cara, André. Tira a mão, por favor. Tira a mão. Mano, não dá. Ai, tem meu dedo na frente. Mano, eu sei, mas eu tô com a **** de medo, velho. Mano, aqui vai doer pra ****. Não vai. Pode ir? Pode. Não, mas agora vai no seu ouvido, Bira. A **** é a cara. Eu sei, mas é que eu tô com medo do meu nariz, mano. Não vai, Bira. Vai pegar no plástico. Tchau, tchau. Bye. Tchau, tchau. E aí? Meu ouvido, André é ****. Filho da ****... Ficou legal? P***! Quebrou o prato, mano! Ficou realmente engraçado. P*** porrada, mano! Vai, Chicão! Você quer dar ali, Paulo? Não, pode ir. Mano, que sério, o cara tá menos... É, mano. Três passos com um bagulho assim, ó... Você fala, f***, mano. Vai te preparar na cara. Mas ao mesmo tempo é pra criança isso. Preparou? Pronto. 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 Pronto, pronto. Presteco. É bem bom, é bom de ver, é bom de ver, o que que você quer, é um abraço? Bom, esse foi o Fred mais 10, siga o arroba pop house que mano mais uma vez recebeu a gente muito bem, muito maneiro, venha se divertir aqui, ai pop the house, pump it up, siga o arroba eu sou o Paulo Vita, siga o arroba o chipungunha, arroba o velho do c**o, arroba a dona Marcia e arroba toca para o Bira juntamente com o arroba Fred, arroba o hospital Santa Catarina também É isso, o hospital Santa Catarina que fez essa permuta e cuidou do Danilo ai e manteve ele vivo aqui, mas não vai durar tanto, fechado? Um abraço pra vocês, se inscrevam no canal, é nóis! Que da f**a? Que da f**a do c**o?